Você sofreu bastante, o começo é sofrido, né? É sofrido pra todo mundo, é sofrido por quê? Só pra quem, ó, vamos falar a verdade. Só pra quem já tinha pais ou tios, que tu tem época... Condição. Os anísios da vida, os casés, já eram tudo pessoas dentro do meio. Então dava pra brincar de fazer teatro, tinham as pessoas mais ricas. Mas pela história sua que a gente conhece, você sai de casa com 13 anos, e aí você chega a tá com uma samambaia, não é fácil. Exatamente, uma cadeira de praia, ou seja, o negócio não é só ter o parente que já faz parte do métier, o negócio era sobreviver mesmo. Se sustentar. Se sustentar, e eu tenho um orgulho na minha vida, eu fico pensando assim, quando chega final de ano, a gente vê a quantidade de gente, não sei se como é que é pra você, mas a quantidade de gente que pede, sacou? Que manda mensagem, diz, pô, tô na necessidade. Só hoje foram cinco pessoas. Não tá fácil pra ninguém, sacou? Não tá fácil. A gente sabe que a economia tá... O Brasil sempre teve na meta, já quebrou umas dez vezes essa coisa. Então tá difícil. E você acaba vendo no meio que é um... E as pessoas me pedem grana, porque estão, entende? Sabe? Eu tô precisando de uma ajuda, remédio. Sim, pra mim também acontece. Isso, pra você também acontece. Você tá no ar, você tá trabalhando, as pessoas fazem um negócio, a pessoa vai lá em cima e pede, enfim. E a gente não é banco, porque eu, por exemplo, tenho o orgulho de dizer que eu nunca pedi dinheiro emprestado a ninguém. Tipo assim, eu tô no sufoco, eu vou segurar o meu rojão. Então, se não dá pra viajar, se não dá pra comer, entendeu? A gente pede um prato de comida. Mas grana pra resolver os meus assuntos, eu nunca... Mas desde 87 você só vive de seator? Aí é que tá. Veja bem, quando eu saí da Marinha, eu já tinha trabalhado e tinha feito uma grana, porque ganha bem, cara. Hoje, um comandante de navio tá tirando entre 40, 50 mil reais. Você não contou isso pra sua esposa, não, né? Deixa ela ficar sem saber que a pensão seria boa. É, não, provavelmente... Graças a Deus, ela não depende de mim também, porque ela é procuradora da República. Ah, amor, então... Costumo dizer que eu não casei, eu fui preso. Mas também todo mundo acha assim... Ninguém sabe as dificuldades, enfim. Pessoas trabalham pra isso. Todo mundo tem sua história. Certo, todo mundo tem sua história. Todo mundo tem sua cruz pra carregar.